Oi gente, hoje eu estou no Barnes & Noble e tem esses books que você vai pegar aqui porque é bem bem bom para aprender letras e follow books aqui. Tem Pinocchio, tem esse Train aqui, tem todos aqui, mas não todos porque tem sempre aqui, tem muitos que você pode pegar. Então o book é bem bem legal porque tem mais que a chapter books que é muito grande que é só com meninas que é bem grande e tem esse book que é bem bonitinho assim igual Charlie Brown e olha tem brinquedos também, eu achei esse aqui e tem brinquedos igual esse aqui que parece bem bonitinho que tem um coração aqui que é rosa, esse aqui tem um vermelho mas não parece muito porque é vermelho e não é muito glitter e então aqui tem mais mas não tem muito mais é só de beber aqui é só de beber aqui tem esse aqui e tem mais e tem mais esse book então esse aqui assim é bem legal porque eu já vi antes no meu classroom é bem legal esse aqui também tem um pair porque saiu da lambaria de um moço tava segurando um e tem mais aqui e tem mais aqui e tem mais aqui e tem mais aqui que é brinquedos igual o outro aqui então é eu gosto o olho porque é bem Pessoal do olho para a luz e desculpe, ela não faz também, não faz também é muito bom, mas tem mais sécurité! l .... cuidado com você você, mas tem mais rosa, não faz bastante o olho para a luz e desculpe, eles não os esperam assim, olha, a luz do olho para luz e desculpe, ela 1948 e para você vermelho e desculpe, a luz do olho para em todos os 230 e esse aqui está muito bem, o tipo 1, não faz? Olha esses brinquedos gente, então tem brinquedos aqui, tem esse pinguine, tem essa ala aqui, que é bem bonitinho, porque todos é assim, mas são olhos, porque é glittery, e é bem bonitinho. E é muito bonitinho, porque todo mundo quer essa crise, mas eu quero tudo.